Quero aprender a fazer esse suporte de chapéu? Então vem comigo! Vamos precisar de fita métrica, tesoura, cola para o acabamento, uma rasqueadeira, mas também pode ser um pente, um bastão, esse aqui tem aproximadamente 10 cm de comprimento, mas você também pode utilizar uma argola, caso você não tenha um bastão, barbante 24 fios, que equivale a um fio de aproximadamente 4 mm de espessura, e nós vamos precisar de 5 fios com 3,20 m de comprimento, 4 fios com 25 cm de comprimento e 1 fio com 50 cm de comprimento. Vamos iniciar o nosso suporte com o nó de laçada inicial. Vamos dobrar os nossos fios de 3,20 m de comprimento ao meio, posicioná-los na nossa base, passando por cima, abrindo aqui atrás e puxando o restante dos fios por dentro. Música 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 Agora, nós iremos fazer o nó festonê. Vamos pegar a terceira dupla de fios, o fio central, pegando o fio esquerdo, nós vamos utilizá-lo como guia para fazer o nó festonê. Vamos pegar o fio ao lado dele, passar por cima, por baixo, e por dentro. Música Por cima, por baixo, e por dentro. O nó festonê é formado por duas laçadas dessa. Se você der apenas uma laçada, o nó não estará completo, e a trama não estará segura. Música 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 Vamos repetir o processo, para o lado direito. Música Por cima, por baixo, e por dentro. Música 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 Vamos fazer outra linha de nó festonê aqui embaixo, e aqui embaixo. Música Vamos pegar o fio da direita e utilizá-lo como guia para fazer a trama do lado esquerdo. Música 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 Agora, Agora, nós vamos fazer uma curva com esse fio guia para a direita. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui nós vamos utilizar o fio guia do lado direito Passando o fio guia do lado esquerdo por baixo Por cima Por baixo E por dentro Agora nós vamos fazer a parte externa Continuando com esse fio como guia Vamos fazer uma curva para a direita E aqui nós vamos fazer a parte externa E aqui nós vamos fazer a parte externa Agora da extremidade direita Vamos fazer uma curva com o fio guia para a esquerda E aqui nós vamos fazer a parte externa E aqui nós vamos fazer a parte externa Vamos continuar o nó festonei Dessa linha Para o lado esquerdo Vamos fazer a parte externa Vamos fazer a parte externa Vamos fazer apenas com dois fios E deixar os outros dois fios De lado Vamos fazer agora o mesmo Para o lado direito Vamos fazer a parte externa Agora nós vamos fazer uma curva para a direita Com esse fio guia Vamos fazer a parte externa 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 Agora nós vamos fazer a parte externa 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 Vamos fazer o mesmo para o lado direito. Vamos fazer o mesmo para o lado direito. Vamos fazer outra linha de nó festonê aqui embaixo. Vamos fazer outra linha de nó. Vamos fazer o mesmo para o lado direito com esse fio como guia. Vamos fazer o mesmo para o lado direito. Vamos fazer uma curva para a direita com esse fio guia. E o mesmo para o lado direito. Vamos fazer uma curva para o lado esquerdo. E agora vamos fazer o nó quadrado. Vamos fazer o mesmo para o lado esquerdo. Vamos continuar o nó festonê. Vamos fazer o mesmo para o lado esquerdo. Vamos fazer o mesmo para o lado esquerdo. E agora nós vamos fazer a parte externa. Vamos fazer o mesmo para o lado esquerdo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Começando pela parte direita Nós iremos fazer um nó quadrado Utilizando esses dois fios Como os fios da extremidade E esses três fios centrais No meio Vamos passar A extremidade esquerda Por cima dos fios centrais A direita por cima dela Por trás dos fios centrais E por dentro Vamos deixar aproximadamente Seis centímetros Passar o fio da extremidade direita Por cima dos fios centrais Ou da esquerda Por cima dele Por trás dos fios centrais Por dentro Agora Nós iremos Alternar esses fios Que estão Dando nó Eles vão vir Para dentro E esses serão Os nossos novos fios Da extremidade O fio do meio Continuando o meio Por cima Por trás Por dentro Para o outro lado Agora Para o outro lado Amém. Vamos fazer mais um nó alternando. No total serão quatro nós com aproximadamente seis centímetros de distância um para o outro. E agora nós vamos fazer para o outro lado o mesmo procedimento. Com os dois lados finalizados, nós vamos dar um último nó quadrado a aproximadamente 12 centímetros de distância. Utilizando os dois fios das extremidades. Como os fios que irão dar o nó e o restante dos fios serão os fios centrais. Vamos passar por cima dos fios centrais. O da extremidade direita por cima do da extremidade esquerda. Por trás dos fios centrais. E por dentro. Vamos dar uma checada na distância. Um pouco mais para baixo. O lado direito passando por cima dos fios centrais. O lado esquerdo por cima dele. E por dentro. Vamos acertar as pontas. Eu gosto de deixar uma leve inclinação para ambos os lados. Você pode fazer nós nas pontas para não desfiar ou passar um pouco de cola com água. Ou você pode até desfiar mesmo. Fica bem legal. E agora nós vamos fazer o detalhe na parte de cima da trama. Para fazer o detalhe nós vamos usar os quatro fios com 25 centímetros de comprimento. A ideia aqui é que a gente passe todos eles por dentro desse espaço. O outro lado também. E agora passe de novo aqui pelo meio. Certo? Você pode fazer de um por um. Mas eu prefiro fazer todos de uma vez só. Então eu vou tirar aqui. Eu gosto de utilizar esse alicate para me auxiliar. Mas você pode ir empurrar com a tesoura. Ou prender num grampo de cabelo que também serve. Então passo aqui o alicate. Puxo todos. Mesma coisa do outro lado. Dou uma ajustada para distribuir melhor. E agora puxo por baixo, tá gente? Para puxar por cima não, é por baixo. Por esse espaço aqui. No meio e por baixo. E agora puxando o outro lado. Vamos dar uma puxada nos que ficaram mais curtos. Para distribuir melhor. Puxando. Deixando mais justo. E aí fez esse nozinho aqui. E a ideia agora é que a gente corte mais ou menos. Na altura que a gente quer. Eu vou querer mais ou menos por aqui. E agora a gente dá uma desfiada. Você pode usar um pente aqui também, tá gente? Ou qualquer coisa que você ache legal para desfiar que você tenha disponível em casa. Eu gosto de dar mais uma cortada aqui. Eu gosto de dar mais uma cortada aqui porque fica esses fiapos aqui embaixo. E pronto. Caso você tenha spray de cabelo ou verniz em spray também é legal colocar aqui porque aí ele fica sempre alinhadinho. Para finalizar com o nosso fio de 50 centímetros vamos dar um nó comum mesmo para fazer a alça. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal